Nenhuma mulher merece ser estuprada. Nós precisamos romper o silêncio. A mulher não pode ser presa ou humilhada por ter feito aborto. Afinal, a hipocrisia causa hemorragia. Negação de direitos também é uma violência contra a mulher. Hoje nós somos as mais afetadas pelo desemprego. É difícil trabalhar sem ter creche. Creche é um direito das crianças que permite às mulheres trabalharem tranquilas. É respeitando seus direitos que construiremos uma nova sociedade. Brasília precisa de governo. Brasília precisa do pessoal. Brasília precisa do pessoal.